Paranaíba pode perder leitos de UTI destinados para tratamento da Covid-19. Repasses por parte do governo federal para o custeio das UTIs no município devem encerrar no dia 27 de novembro. Vamos ver. Bom dia, Rude. Bom dia a todos que acompanham o TVC Agora. E com o avanço da vacinação contra a Covid-19, o reflexo foi a diminuição de contaminações e, consequentemente, o número de internações pela doença. E por conta disso, Paranaíba deve perder nos próximos dias os leitos de unidade de terapia intensiva que, durante o período da pandemia, foi utilizado para tratar pacientes com Covid-19. Além disso, os aparelhos de raio-x e mamógrafo também devem deixar a Santa Casa de Paranaíba. O assunto veio à tona após fala do vereador Andriu Robalinho na sessão da Câmara de Vereadores realizada na última segunda-feira. A Santa Casa de Paranaíba recebeu recomendação do secretário de Estado de Saúde, Geraldo Rezende, acatando uma solicitação do Ministério da Saúde que determina a rescisão de contrato e suspensão de repasses para a UTI. A decisão é porque o município não tem alcançado 50% de ocupação dos leitos para a Covid-19. A unidade de terapia intensiva da Santa Casa tem previsão de funcionar até o dia 27 de novembro. Ainda segundo o vereador, 46 servidores contratados para trabalhar na UTI já estão recebendo aviso prévio. Em meados de abril de 2020, 10 leitos de UTI para a Covid-19 foram instalados na Santa Casa com um custo mensal de R$ 500 mil. Os leitos são terceirizados e os recursos são oriundos do governo federal para combate à Covid-19. E vale destacar que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse no dia 26 de outubro que o governo federal já está desabilitando os leitos de terapia intensiva criados para atender à demanda de pacientes durante a pandemia da Covid-19. A medida vai economizar cerca de R$ 14 bilhões no orçamento do Ministério da Saúde. E ainda segundo o vereador, o grupo contratado está disposto a discutir valores e também despesas para a continuidade da UTI aqui no município. Porém, também depende do governo federal.